Dia 28 de outubro, especial 3 anos Batalha de Trio Galera, acabamos de soltar um link aqui embaixo Onde vocês terão acesso a Vaquinha Online Se você quer nos ajudar de coração e fazer parte de mais essa conquista Chega com nós, família Vocês terão vários benefícios E também poderão conhecer os MCs no dia do evento Teremos batalha de MCs, pocket shows, show principal, stand-up e luta de MMA Chega com nós, família Tamo junto! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Já deu! Eu não quero saber quem pintou a zemba de listrada nem quem venezou a barata É hoje que o filho chora e a mãe chora também, velho O bicho vai pegar a primeira batalha da noite, altíssimo nível Pique Mike começa! Geral com a mão pra cima naquela vibe sincera Vamos deixar os moleques em choque! Vamos deixar os moleques em choque! Olha isso, papai! Tá bonito, hein? Tá bonito, hein? Aê, levanta a mão, porra! Aê! Levanta a mão, porra! Aê! E o que vai escorrer? Sanker! Vai, vai! É o primeiro round dessa segunda E já agora você vai tomar um chute na bunda Tá ligado, vai ter peso, vai deixar corcunda E hoje de primeira você não vai passar pra segunda Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem É, tem malandro e também tem mané Eu passo a segunda, a terceira é funk Depois joga no gambé Agora é só a tal que me desculpa, mano Eu passo no meu solato Já tardei, ele terminou já por aqui Já no Prince Verso, já finalizo o MC Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer Eu quero ver vai matar ele Eu quero ver vai matar ele Eu quero ver vai matar ele Sabe no beat a polo em caixa Te mato igual jovem Dex arrombado Passando só mais uma marcha Fica que agora cê corcunda Quer falar de segunda Mas sabe que agora cê toma um chute na bunda Tô no Big Mac, vem rimando muito feio, tá ligado? E agora mano, vou te matar Quem quer falar fuga nos gambas é fedido Desse jeito é fuga nos gambas Fala de segunda, batalha era de terça Aqui na batida, batalha era de terça Batalhando comigo não vai ter saída Não adianta as merda que cê fala Só com a doze seu crânio eu estouro Uma cena de bola mesmo primeiro É disso que eu tô falando Vamos lá Barulho para se bater Big Mac O Apolo 1 a 0 Apolo Vai ter com você filho E tudo que foi Volta Vê meus amores Tá lindo de verdade essa vibe hein Vamos pra cima geral Vamos pra cima geral É um braço, Ofel Toma, 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 Toma Toma, 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 Toma Toma carajo Toma, 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 Toma Toma Toma, Toma Toma carajo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, yeah A bola já vai batendo no Big Mike saber que é strike em cima do instrumental Só que eu tô passando uma marcha que é fúnebre Porque é nessa vida que eu sou facção central Você vai pegando, sabe que agora a bola vai te matar Por isso que agora você vai apanhado Nesse momento você nunca que vai analisar Só que é tipo Eduardo, Tadeu Sabe que agora rimando você deu falha Big Mike, mano, rimando mal desse jeito Tadeu o seu tempo na batalha Agora eu elaboro Mano, no momento agora eu já meto o zoom Você tá fudido no estilo facção Hoje o tiro na sua cara vai ser da bala dum-dum Vai perdendo, mano, cê sabe que esse é o fim Só que tem rádio SP, é coel, não é dum-dum Nós não vai perder pra gindinho Basta ele, Big Mike Basta ele, Big Mike Basta ele, Big Mike Basta ele, Big Mike Isso há história do ano que te chagava Razão deixava Razão deixava Ei, ei Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Ei, ei, ei Ô, ô Té, net, né Tipo dos nove ed Books Cê quer passar a marcha, mas o japonês aqui veio do intercâmbio Na verdade, marcha em inglês, bate o nextel no rádio que eu tô chamando câmbio Câmbio, sabe? Calma, que cê falou que não tem bala Dum Dum, na verdade não é bala, na verdade é granada de granada Nesse funk você é bumbum O Big Bang aqui tá mais pra frente Não adianta, mano, eu vou entrar na nossa mente Essa parada aqui é verdadeiramente Ele falou que é evacção central Com certeza manda um salver Mas pode vir vários MC que eu vou abrir a Fantástica Fabra cá de cadáver Terceiro! 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 Quem quer Terceiro? Arriba Barulho! Bate em volta! Bate em volta! Aí, licença aí, dois passitos pra trás, por favor, pra trás, vamos pra trás Tá bafando, tá bafando, tá bafando Isso, por favor, por favor, mais dois, mais dois, mais dois É, 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 dá pra vir suave, dá pra vir suave, deixa que me dá Ei, vamos lá Vai levantar a mão! Vai levantar a mão! Vai levantar a mão! Joga a mão! Vocês lembram do grito do LS Oficial? Entendeu? Vai levantar a mão! E só existe um Parei da Original! Segue lá no Instagram! LS Oficial! E só existe um Parei da Original! Segue lá no Instagram! LS Oficial! Uou! 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 Ei! Velocidade, você não passa no concurso É tipo meme, esse rapazinho não fez o curso E um bagulho pra você tá russo Passando mais uma marcha, só você que é da marcha e urso Que marcha e urso? A casa cai! Quem já viu o meme do cara com polícia? Big Mike não arruma nada, carai! Aê! Oh! 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 Aê! Ele falou que o japonês não passa marcha Como assim nesse ringue? Já se o veloz e o furioso japonês Eu sou Big T-King! Na moral, ah, ah, ah! So é que não fry, so é que não free Vou ter que matar o Japinha no free Vê sabe que agora ele vai passar mal O policial é você, você não é o japonês é federal Aê! 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 te ajuda, ele falou que ele é o Drift King, só que cê é branco, enquanto eu sou preto sou o Drift do Young Puta, ele é o Drift do Young Puta, tudo bem, cê sabe no freestyle, aqui eu já vou além, igual Velozes e Furioso, cê pode crer, eu sou Toreto e vou ganhar, já tô careca de saber. Agora é o atropelo, resolve essa careca até o Bob finir o cabelo, Velozes e Furiosos, Gerope viu, sou o Kevin Zucris, ele lá é o Sr. Yoko Chico, eu põe nação Rio. Ele quer citar o Bob e se assemelhe, a sua zina é tão original quanto o cabelo dele. Velozes argumenta, seu ano tá agente, louco e sangue, eu tô em Pimenta. Acabou, meus amigos, vamos pra essa batalha. Oferecimentos, Pimenta é Barber Shopping. Muito obrigado, Pimenta, é nóis, caralho. Vamo lá. Batalhona, batalhona. É, meus amigos, cê tem que escolher um só pra facilitar pra gente aqui, beleza, mano? Por ordem de rima, façam muito barulho, pra quem gostou das rimas de PIGMYKEY! É APOLO! Vou confirmar mais um, pra confirmar. Aí, pede aí então, papai. Barulho pra Apolo! PIGMYKEY! É nóis, irmão, aí. APOLO! Próxima fase! Palmas, group Reminder! Tô com cigarrinho na orelha. A taxa tá na garupa. Não sou amigo de Crax. Respeito o suco de fruta. O descolado do Trap. O do celular tá na garupa doglrellatinha. Oh! Nos justum vamos lá! É o do celular tá na garupa.